Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje vamos preparar mais uma receitinha gostosa E se você gostar, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e compartilha com todos os seus amigos Vamos começar fervendo 150 ml de óleo E 200 ml de água Lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição bem certinho Aqui na bacia eu coloquei 500 gramas de polvilho azedo E eu gosto sempre de fazer essa receita, gente, com polvilho azedo Porque cresce mais e fica mais bonito E eu vou colocar uma colher rasa de sal Tô usando a colher de sopa, tá? Agora é só misturar bem A mistura já ferveu, vamos desligar E vamos jogar aqui, ó, em cima do polvilho E vamos escaldar Aí você mistura bem aqui, ó Pra espalhar bem o líquido no polvilho Vai dar esses gruminhos, é normal, tá? E vamos fazer um biscoito de polvilho bem gostoso aí pra nosso cafezinho Me conta aí se você já fez essa receita Essa receita é maravilhosa, gente Eu tô fazendo ela de novo Porque tem muita gente nova chegando aí, ó E a gente tem que compartilhar essa delícia, né? Aí você mistura bem e deixa essa massa esfriar por 5 minutos Prontinho, gente Já esfriou a nossa massa Agora vamos acrescentar os ovos E os ovos é de um a um Vou começar colocando um Vou dar uma misturada aqui com a colher, ó Mas já tô vendo que vai precisar demais Então já vou quebrar mais um ovo Vou colocar mais um Os ovos, gente, dependendo do tamanho Você vai usar menos ou mais, tá? Isso pode variar aí o tamanho do ovo Então agora é mão na massa Minha mão tá limpinha E vamos amassar bem aqui Esses biscoitos, gente, eu faço aqui pra casa mesmo Porque a gente ama esse biscoito Mas se você quiser vender Você pode estar vendendo também E eu aconselho vender ele congelado Tipo pão de queijo Que dá super certo Aí você amassa bem com as mãos Desse jeitinho Vou colocar o terceiro ovo, ó E vamos misturar E olha só, gente E a massa tem que ficar desse jeitinho aqui Tá vendo, ó? Ela tem que ficar bem pegajosa Desse jeitinho, tá vendo? Ela solta da bacia Mas fica bem pegajosa na mão Esse é o ponto certo que tem que ficar a massa E pra ficar mais gostoso Eu vou colocar 100 gramas de queijo mussarela Vou tirar aqui 100 gramas E vou colocar também 50 gramas de queijo parmesão Este pacotinho Se você não tiver mussarela Pode usar só o parmesão, tá bom? Que vai ficar bom também Aí é só misturar bem Assim com as mãos E prontinho Agora eu vou lavar minhas mãos Pra gente tá enrolando os biscoitos, ó E já liga o seu forno aí, tá? Deixa o seu forno pré-aquecido a 180 graus Deixa o forno bem quentinho Pra assar os biscoitos Prontinho, gente Já lavei minha mão Agora eu tô passando aqui óleo, ó Vamos passar um pouquinho de óleo na mão Pra gente enrolar os biscoitos E você pode enrolar do jeito Que você quiser Eu vou fazer compridinho assim, ó Mas se você quiser fazer pão de queijo Essa massa dá também, tá? É só fazer as bolinhas assim, ó Mas hoje nós vamos fazer Compridinho Desse jeitinho E coloca aqui na forma, ó Não precisa juntar a forma, tá? Se você quiser congelar Não quiser fazer tudo É só você enrolar os biscoitos Desse jeitinho Colocar eles na forma E colocar no congelador Depois é só você tirar Colocar no saquinho E você pode deixar Até uns três meses No congelador Uma opção aí Se você quiser vender também Aí a gente enrola todos Prontinho Já enrolei todos os biscoitos Agora é só levar pra assar Forno pré-aquecido A 180 graus Vai assar mais ou menos De 30 a 40 minutos, tá? Pode variar o tempo de forno De acordo com o seu fogão Olha só, gente O resultado dos nossos biscoitos Olha essa delícia, gente Olha como que ele fica perfeito, ó Crocante por fora E maciozinho por dentro Olha que trem boa Tá quente ainda, gente Olha esse trem Olha isso, gente Você já gostou dessa receita? Já deixa um like Já se inscreve no canal Que eu vou colocar nessa cestinha aqui, ó Pra gente tirar uma foto Bem bonita E já tem café E olha isso, gente Olha essa cesta Que linda, gente Olha que belezura E já tem aquele cafezinho Bem fresquinho Pra acompanhar Olha que trem bom Gente, eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa receita Se gostou, deixa o like Se inscreva no canal E olha que trem bom Olha isso, gente Crocante por fora E maciozinho por dentro Ah, delícia, ó E vocês já foram conferir O meu e-book, gente Eu selecionei As melhores receitas Que eu tenho aqui no canal E coloquei no e-book, gente O e-book é um livro digital O e-book, gente É um caderno de receitas digital, tá? Então eu vou deixar o link Logo aqui embaixo É só clicar Que você vai direto Pra página de vendas Tá bom, gente? Obrigada pelo carinho Beijo!